Apesar dos internamentos ou das internações terem ocorrido em 66% no setor privado, quem está bancando o internamento é o Sistema Único de Saúde, pagando leito privado para poder garantir a assistência integral ao usuário do Sistema Único de Saúde. Praticamente 80% dos leitos privados foram utilizados pelo Sistema Único de Saúde nesses últimos 10 anos. Então é recurso que o Estado deixa de investir no público para pagar serviço no setor privado. O Sistema Único de Saúde, essa é a denúncia que tem sido feita, o Sistema Único de Saúde tem se transformado no grande comprador de serviços do setor privado. A gente deixa de investir no setor público e deixando de investir no setor público, a gente vai ficando cada vez mais refém do setor privado. Essa foi uma opção que o Estado brasileiro, os últimos governos, fizeram em relação à política pública de saúde. Para aqueles que não pagam o seu plano de saúde, o Estado vai pagar. Música Música